E olha, a Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas rodovias neste feriado prolongado. É a Operação Tiradentes. Vamos a São Paulo agora. Júlia Ballarini traz ao vivo as informações pra gente. Oi, Júlia, bom dia. Oi, Renata, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, cerca de 4 milhões e meio de veículos são esperados nas principais rodovias do estado de São Paulo. E pra que isso aconteça de forma segura e organizada, a Polícia Rodoviária Federal preparou, mobilizou vários homens pra ficar nas principais rodovias e em alguns pontos estratégicos. Toda essa ação começou durante a madrugada e vai até o dia 24. E pra dar mais detalhes sobre essa operação, eu tô com o chefe da comunicação aqui da Polícia Rodoviária Federal, Guilherme Fabrício. Guilherme, bom dia a você. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Queria que você desse mais detalhes dessa operação, como vai funcionar, quantos homens foram mobilizados. Bom, bom dia, bom dia aí, espectadores. A Polícia Rodoviária Federal trabalhou aí com um esquema especial pra esse feriado de Tiradentes. A gente sabe que não só o feriado de Tiradentes, mas alguns estados, como São Paulo, juntaram nesse feriado também as festividades de carnaval. Então, a gente tem uma expectativa que esse número seja superior, inclusive, ao pré-pandemia de 2019. Então, fizemos aí um trabalho com vários eixos, com motopoliciamento, policiamento tático, equipes de direitos humanos, equipes de inteligência, e pra fazer com que as pessoas tenham mais segurança no seu trânsito. A gente pede, né, que dentro das possibilidades de cada um que evite os horários de pico. No dia de hoje, essas primeiras horas do dia certamente são as que têm mais movimento. Não tem como fugir também. Hoje um dia vai ser puxado pro motorista. Além disso, vocês também vão ficar atentos no combate ao crime, né? Sim, sim. Os nossos eixos de segurança, eles são eixos multidirecionais, que trabalham a segurança viária e combate ao crime, combate à exploração sexual de pessoas, promoção de direitos humanos, promovemos também ações de educação para o trânsito. Então, o combate à criminalidade, que já é uma marca da Polícia Rodoviária Federal, é trabalhado com muita força também nesses períodos. Guilherme, muito obrigada por conversar com a gente. E olha, vale sempre lembrar, né, Renata? O motorista, devagar e sempre, não precisa correr, beber, nem pensar, e faça uma revisão no veículo e se divirta de maneira consciente. Renata, eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você aí em São Paulo.